Então eu posso deitar e assistir um Netflix tranquilo, porque minha meta tá cumprida. A gente recebe muito depoimento desse, cara, no Instagram da Tutori, no canal do nosso YouTube, até lá no NPS dos mentores. Nossa, agora eu tenho vida, porque eu posso sair pra tomar um sorvete no domingo sabendo que minhas metas estão cumpridas da semana. Desses pontos que você citou, como que tu acha que ajuda lá na Tutori? Como que a Tutori ajuda esse pessoal? Cara, por meio das metas, né? Acho que todo mundo precisa de meta. Eu, como empresário, preciso de meta. Você também precisa de meta. Você que tá fazendo atividade física, tá querendo meter o shape, você precisa de meta. Você precisa de um nutricionista, tem que ter a meta ali de comida. Você tem que ir no personal pra ele criar ali as metas de você fazer o seu treino da maneira correta. Então a Tutori, ela ajuda com metas, cara. A Tutori é composta por três pilares. Planejamento, metodologia e controle emocional. O planejamento do aluno da Tutori é totalmente focado no concurso que ele tá estudando, levando em consideração o tempo que ele tem disponível pra estudar e a plataforma vai criar um plano de estudos totalmente de acordo com a realidade dele e de acordo com o método do professor. Então o método do professor vai pegar as características do mentor ali, ele faz essa configuração dentro da plataforma, então ele define ali quando que vai ter uma revisão, quando que vai ter um exercício, qual matéria que é mais importante, qual matéria que é menos importante. Define ali todas as características e o aluno senta pra estudar e por meio do cumprimento das metas, a gente trabalha o pilar mais importante da Tutori e da atualidade, que é o que a gente tava falando aqui, que é o controle emocional. Quando o aluno cumpre essas metas, ele tem a sensação assim, caraca, dever cumprido. Então eu posso deitar e assistir um Netflix tranquilo, porque minha meta tá cumprida. A gente recebe muito depoimento desse, cara, no Instagram da Tutori, no canal do nosso YouTube, até lá no NPS dos mentores. Nossa, agora eu tenho vida, porque eu posso sair pra tomar um sorvete no domingo sabendo que minhas metas estão cumpridas da semana. Eu sabia ali por meio da evolução dos relatórios de desempenho que a minha evolução tá acontecendo desde quando eu entrei na mentoria. Então tem vários relatórios que mostram o progresso do plano, o que ele já estudou, quais matérias que ele não estudou ainda, o que ele precisa priorizar no edital, quais são as matérias mais importantes, menos importantes, o nível de proficiência dele dentro de cada matéria. Então assim, tudo isso faz com que o aluno tenha aquela sensação de evolução. É por isso que quando a gente quer, por exemplo, eu sempre gosto de fazer analogia com atividade física. Pô, você pode treinar e ir sozinho, né, e ter um corpo legal. Só que se você treina com nutricionista te acompanhando, nutrólogo, endócrino, tem um personal pra montar o seu treino, e ele vai acompanhando ali, tem nutricionista, cara, que coloca assim, tem um aplicativo onde você segue a sua dieta e você dá um cheque nas alimentações que você fez no dia. Então, pô, tomei o café da manhã certinho, então dou um cheque. Fez o almoçou certinho, mediu aqui, dá outro cheque. Cara, eu lembro que quando eu tava focado ali, fazendo, cumprindo aquele ali, cara, chegava assim no final da semana e falava, pô, posso comer hambúrguer, velho. Pô, posso comer hambúrguer, porque eu comi... Recompensa. Então, o aluno da Tutor, ele tem esse sentimento, assim, quando ele entra no resumo da semana lá, e ele vê toda aquela grade cumprida, assim, fala, caraca, foi uma semana muito difícil, mas eu consegui cumprir todas as minhas metas. Dá um gás, né? Dá um gás. Pra continuar, pra estar lá de novo. Exatamente. Boa. Pessoal já aprovado, volta, fala com você, fala, caramba... Não com a gente, né, fala com o mentor, porque... Não chega nesse nível, até vocês, né? Tem aluno que nem sabe quem é a Tutor, cara. Os alunos nem sabem quem sou eu, estuda com a minha plataforma. Porque fica ali toda a plataforma com a logo do aluno, né? Ou a logo do professor, do mentor. Nem aparece Tutor, cara. Tem mentor que tira até o nome da Tutor lá de cima. Não, coloca o meu nome aí, que a plataforma é exclusivamente minha. Não, cara, beleza. É tua. Pode colocar, bota aí. Só quero ajudar teu aluno. Coisa boa. Ah, cara, quanto tempo já existe? São sete anos já? Cara, a gente começou a desenvolver a Tutor em 2017, só que o CNPJ foi criado em 2018. Então, a gente comemorou semana passada sete anos de CNPJ e oito anos de empresa. Pô, bacana, hein? E só crescendo. Só crescendo. Coisa boa. Cara, queria que você, na verdade, mandasse um recado pro pessoal aí que tá estudando, cara. Tipo, essa galera que tá estudando mesmo. Você já passou por isso, já passou por um maior tempão por isso. Até depois alcançar teus sonhos por outro caminho. Você passou pelo serviço público, mas depois seguiu outro caminho. Queria que você mandasse um recado pra esse pessoal, que às vezes tá ali naquela pegada de tipo, putz, o concurso não é pra mim, tá difícil. Talvez eu desista, talvez eu vá fazer outra coisa. Cara, assim, eu sou prova viva de que o concurso público, ele muda vidas, ele transforma realidades. E com você não vai ser diferente. Você pode passar do menor dos concursos até o dos maiores. Ele vai mudar a sua vida. Então, aquilo que é eterno, aquilo que você vai levar pro resto da sua vida, vale a pena você pagar o preço que for pra isso. Então, se você tiver que abrir mão da sua vida, seja das redes sociais, seja dos amigos, seja do futebol, seja de qualquer coisa, durante um, dois, três, quatro, cinco anos que seja, pra você alcançar uma coisa até o seu último dia de vida, cara, vale a pena você pagar o preço. Então, assim, esteja disposto a se disciplinar, focar, abrir mão de um monte de coisa que você gosta de fazer por um determinado período de tempo, que daqui a pouco as colheitas vão vir. Então, assim, eu sou fruto disso. Então, durante os cinco, eu tive os cinco piores anos da minha vida, que foi entre 2010 até 2015, e hoje eu colho os frutos desse período. Desse período. Desse período.